Eu entrei num restaurante e sentei lá num cantinho Nisso entrou uma mulher rodeada de filhinhos Pedi um resto de comida, nem que fosse um bocadinho O garçom foi lhe empurrando por cima dos menininhos Se tem fome, a curva é sua, se ponha no olho da rua e vai limpando meu caminho Vendo aquela triste cena, eu me revoltei sozinho Ao garçom eu fui dizendo, tome cuidado, mocinho Eu não sou nenhum ricaço, mas também não sou mesminho Ela é um ser humano e necessita de carinho Ninguém põe ela pra fora, respeite bem esta senhora e esses pobres coitadinhos Ela vai comer aqui com seus filhos reunidos Negar um resto de comida é um golpe dolorido Põe a toalha na mesa e atenda ao meu pedido O que vier pra mim comer, pra ela será servido Eu pagarei a quantia, mas traga-o, pra todo dia e não me venha com sortido A senhora sofre muito A senhora sofre muito, vejo pelo seu sembrante Ela contou sua história, silenciou o restaurante Meu marido foi um homem que por nós lutou bastante Honrado e trabalhador, no serviço era constante Mas ele foi assaltado e morreu Assassinado pelas mãos de um assaldante Esse grande sofrimento é o que hoje me consome Criminoso está preso, mas não vou dizer seu nome Sei que ele está pagando pela justiça dos homens Na cadeia tem conforto, lá ele bebe e come Por causar um vagabundo, fiquei sozinha neste mundo E os filhos passando fome